Música Bom, estamos de volta com o programa Palavra Aberta pela sua TV Assembleia, canal 16. E o nosso entrevistado agora é o deputado Jesus Rodrigues do Partido dos Trabalhadores, deputado federal Jesus Rodrigues do PT, está aqui conosco, nós vamos conversar com ele sobre vários assuntos. O tema é o que não falta. A partir da questão da mobilização popular, a história do plebiscito, tem ou não tem plebiscito, como é que o Partido dos Trabalhadores está vendo essa questão? E eu já começaria deixando uma pergunta com o deputado. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Pires. Boa tarde aos nossos telespectadores. Deputado, a minha primeira pergunta seria o seguinte. No Congresso Nacional tem várias propostas de reforma política, inclusive uma delas de autoria do senador Elton Dias. Claro, ele pegou também já ideias de outras propostas, mas ele condensou numa proposta só, que foi aprovada no Senado, mas quando chegou na Câmara dos Deputados a matéria parou, ou pelo menos foi discutida, etc., mas não entrou em pauta para a votação. Nesse momento que se fala de plebiscito, etc., não seria mais fácil o Congresso Nacional puxar essa proposta para a discussão, se for o caso de fazer uma emenda e ela voltar para o Senado, não seria muito mais prático do que ir para um plebiscito, abrir toda esta discussão que pode redundar e não dar tempo para fazer a reforma política para a eleição do próximo ano? Olha, primeiro eu digo que reforma política para valer para o próximo ano, não acredito que ocorra. Nós temos até o dia, sei lá, 3, 4 de outubro deste ano para fazer alguma alteração que tenha validade para a eleição de 2014. Então, já por aí, eu acho muito apertado, acho que não é bom. Eu defendo que também qualquer reforma política feita dentro do Congresso, ela tem uma amplitude muito reduzida, porque a tendência é que cada um parlamentar tente votar mudanças que alterem um pouco a sua forma de ser eger, a sua cultura, as suas estratégias de eleição. Então, nós estamos há mais de 20 anos convivendo com esse formato de eleição. Já dominamos, de alguma forma, já conhecemos o caminho das pedras. Aí, qualquer alteração que coloque isso em dificuldade, com certeza não será aprovada por um por outro. Eu não digo isso querendo denegrir aqui nenhum outro deputado, eu estou dizendo por mim mesmo. Eu teria dificuldade em votar qualquer proposta que possa dificultar o meu retorno. Então, por isso, eu sou a favor de uma Assembleia Constituinte específica para tratar do assunto. Gerou polêmica a forma como isso poderia acontecer, mas eu quero dar para o povo o direito deles dizerem, consultar a população de que maneira é que a reforma política deve acontecer. Pela via da Assembleia Nacional Constituinte exclusiva ou pela via do plebiscito. Reconheço as dificuldades para se fazer um plebiscito nessa área, mas um plebiscito que possa estabelecer linhas, mestras, pilares para uma reforma política, eu acredito que seja possível. Então, eu prefiro jogar para o povo a responsabilidade de encaminhar os rumos de uma reforma política ou definir essa reforma política pelo total do que levar para o Congresso e o Congresso, então, devolver para o povo referendar ou não. Eu não acredito que este Congresso ou qualquer Congresso de qualquer país vote uma reforma política que seja substancial, a não ser que ela tenha uma peculiaridade, que ela passe a ter validade daqui a 20 anos, porque aí, daqui a 20 anos, eu não estaria mais me imaginando com o mandato ou lutando pelo mandato. Isso, eu acho que é um sentimento que passa pela minha cabeça, passa pela cabeça, eu acho que, da maioria dos deputados. Isso foi demonstrado nessa tentativa que nós fizemos de fazer uma discussão política. Uma reforma política. É porque, na verdade, logo depois da Constituição, da Constituição de 88, a Constituição tem 25 anos, eu acredito que pelo menos há uns 20 ou 15 anos a gente fala nessa reforma política, como fala na reforma fiscal, fala na reforma tributária, fala numa série de outras reformas, e até agora nenhuma saiu. Saiu aqui, uma emenda aqui, outra ali, uma lei para regulamentar um determinado ponto, mais uma grande reforma, uma reforma substancial, não saiu em nenhuma das áreas. Quer dizer, o nosso Congresso estaria impossibilitado de fazer? Por que não se faz? Não só na área política, mas também na área fiscal e tributária. Olha, mais uma vez, o mesmo raciocínio que serve para não ter sido aprovada uma reforma política substancial é pelo conjunto de interesses que tem internamente em cada partido e de partido para partido. O que um partido defende, partidos preferem o voto distrital, partidos preferem o voto aberto, proporcional, como nós dizemos. Na área da tributação, qualquer proposta que vá para o Congresso, que signifique retirar recursos de uns estados e atribuir recursos a mais para outros estados, também não passa. É muito complicado que isso ocorra, porque mexe com todos os interesses. Então, eu não acredito que nós possamos fazer reformas substanciais a partir de decisões do Congresso e, principalmente, para elas terem feito imediato. Por isso é que a Constituição contemplava a consulta à população através de plebiscito. Na nossa proposta de reforma política do Partido dos Trabalhadores, que alguns pontos do meu próprio partido eu tenho divergências de ampliar essas consultas populares, de ampliar a participação popular, eu também defenderia, sem nenhum problema, uma Assembleia Nacional Constituinte para a reforma tributária e fiscal. Uma Assembleia Nacional Constituinte para a reforma da Previdência. Uma Assembleia Nacional Constituinte para a reforma política. Eu acho que a mãe de todas as reformas, a inicial de todas, é a questão da reforma política. Sinceramente, acho isso. Não porque eu esteja no Legislativo, mas porque eu acho que é por onde todas as outras decisões passam. É por uma boa representação. O deputado, existem pontos na política brasileira que todos os parlamentares, todos os partidos concordam. Como, por exemplo, eleições unificadas. Acabar com eleição de dois em dois anos. Se não fazer, unificada, mas pelo menos num prazo maior. Mas a grande maioria dos políticos que eu tenho entrevistado ao longo destes anos, concordam com a eleição unificada de Presidente da República, a Prefeito e o Vereador. Quer dizer, são pontos pacíficos. Todos os políticos, também com raríssimas exceções, concordam com o financiamento público de campanha. Há divergências, divergências sérias com relação à lista fechada. Mas tem muitos pontos de convergência. E por que tanta dificuldade para se fazer essa reforma? Olha, não é assim como você diz. Por exemplo, essa questão da... Hoje, os partidos de oposição, eles não querem a unificação das eleições municipais, estaduais e federais. Por quê? Porque, segundo o raciocínio deles, você nacionaliza uma eleição numa pequena cidade. Você chama atenção para uma eleição presidencial. E aí, por isso que eu digo que são os partidos de oposição que acham que, numa cidade, por menor que seja, no interior do Piauí ou em qualquer cidade do interior do Brasil, a discussão não seria localizada nas questões do município. Seriam nacionalizadas. Então, não defendem a questão da unificação das eleições. A questão da data da posse, por exemplo, do presidente, é que eu, em todas as propostas de reforma política que eu vi, mudar a data da posse do presidente da República, para que não seja no dia 1º exatamente, mas que seja num período aí na primeira quinzena de janeiro, isso aí eu vi como mais próximo. Então, é por isso que eu digo que, dentro do Congresso, é muito difícil se construir uma reforma política substancial. O que eu digo de substancial é que ela possa realmente significar uma mudança na forma como se elege um legislador, um executivo, que não tenha a preponderância do poder financeiro. Então, o que nós temos hoje é que quem tem mais dinheiro para gastar, quem recebe mais financiamento, tem muito, muito mais chance de ser eleito. Isso precisa ser reformulado. Pela via do financiamento público, poderia melhorar bastante. Ah, não, deixa, retira apenas o financiamento de empresas, porque as empresas é que movimentam grandes quantias e que elas poderiam realmente deixar o parlamentar ou o executivo amarrado por um financiamento de empresa, deixa só o financiamento de pessoas físicas e limitados a um determinado valor. Então, quer dizer, são várias as propostas e eu acredito que o plebiscito, ele poderia traçar a espinha dorsal da reforma política que nós precisamos. Mas esse plebiscito, deputado, que eu não consegui ainda, foi entender como o que seria colocar no plebiscito. Nós iríamos apresentar uma reforma, que a OAB, por exemplo, tem uma proposta de fazer, apresentar um projeto de nova legislação para um referendo popular. Isso seria a solução? Você tem tempo para explicar para o povo o que é que nós iríamos apresentar? A opinião pública para decidir no plebiscito. Olha, veja, no caso dessa proposta da OAB ou de outras propostas que querem que o Congresso elabore uma reforma e o povo, então, seja chamado a referendar, na minha posição, como eu expliquei anteriormente, eu acho que dessa forma nós não temos uma boa reforma feita pelo próprio legislativo. Então, vou dar aqui exemplos. Eu sei da dificuldade de se fazer perguntas que o eleitor diga o seguinte, sim ou não. Por exemplo, o voto livre, voto livre ou voto obrigatório? Sim ou não? Quer dizer, ou você pergunta, você é a favor do voto livre? Sim ou não? Você é a favor do voto obrigatório? Sim ou não? Então, algumas perguntas, eu acredito que elas podem ser elaboradas para definirem um parâmetro. Na hora que você sai, por exemplo, para o financiamento de campanha, se disser assim, financiamento 100% público, sim ou não? Sim. Mas se disser não, aí que tipo de financiamento a pessoa aceita? De empresas, de pessoas físicas? Então, os desdobramentos é que trariam alguma complicação. Mas no conjunto de uma reforma política, consultar a população, e aqui é que dentro da minha proposta de reforma política, cada vez mais nós poderíamos estar chamando o povo a participar, por plebiscito, por referendo, em diversos assuntos. E as eleições não precisariam apenas a cada dois anos, nós irmos lá escolher o vereador. Mas poderíamos ir lá dizer sim à união homoafetiva, ou não à união homoafetiva. Sim ou não ao aborto de anencefalo, por exemplo. São questões que a população poderia perfeitamente participar. Por exemplo, reforma, plebiscito sobre, que poderia envolver a reforma do sistema fiscal e tributário. O imposto deve ser na origem ou no consumo. Quer dizer, a população vai responder sim ou não a uma pergunta ou a outra. Então, esse tipo de participação popular, eu defendo que ela ocorra, e que ela ocorra o mais abrangentemente possível. Que a população não tenha a dificuldade para apresentar um projeto de iniciativa popular, precisando colher tantas assinaturas, mas que possam colher aí, digamos, a legenda. Hoje, para se eleger um deputado federal no Brasil, está em torno de 180 mil votos. Então, com qualquer 180 mil assinaturas, um grupo ou uma pessoa poderia apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. São essas aberturas para a presença das pessoas na vida política desse país que eu defendo. E aqui, novamente dizendo, sem desmerecer ou desqualificar nenhum deputado, eu não acredito que saia uma reforma política de dentro do Congresso que possa ser substancial. Mas, deputado, para fazer esta consulta popular, para se colocar isso em termos plebiscitários para a nação inteira, nós não vamos levar muito tempo também, não? Olha, eu acho que algumas coisas nós construímos realmente com muito tempo. Veja, em 1988, nós realizamos uma Assembleia Constituinte. Tiramos uma Constituição, em 86 a eleição, em 88 tivemos a Constituição promulgada. Então, veja, de 88 para cá, nós estamos vivendo com essa Constituição, fazendo aqui as suas adaptações de acordo com as propostas que são apresentadas. Se nós tivermos, e aí outra vez eu defendo, não acredito em nenhuma reforma política feita para ter vigência para a eleição de 2014, porque eu acho também que ela vai sair de dentro do Congresso, e saindo de dentro do Congresso, ela pode não sair ampla como seria necessário. Mas se você, a cada eleição, você faz um conjunto de perguntas à população, eu acredito que nós construiremos, ao longo de várias eleições, ao longo de uma década, nós teremos um quadro de reforma política bastante considerável. Nós poderemos ter, a cada eleição, quatro perguntas. Mas o senhor não acha que o Brasil tem uma certa pressa para andar, não? Olha, eu não acho que nós devemos agir pensando na conjuntura do momento. Nós que somos legisladores ou executivos, governadores, presidente, prefeito, nós devemos estar sempre pensando mais adiante, pensando no Brasil mais adiante. Agir e pensar em função de um momento presente, nós podemos estar fazendo mal. Fazíamos mal, fazíamos mal quando fazíamos reformas importantes em períodos de grande crise econômica, como fazer uma reforma agora, embora o assunto da reforma política venha sendo discutido há anos, e nessa legislatura ela andou ali para sair também, houve muita discussão, mesmo assim, por uma questão de achar que os próprios não fazem uma lei contra si, eu defendo que realmente a gente possa consultar a população já na eleição de 2014, trazendo algumas questões que podem ser aplicadas na eleição de 2016. Mas fazer reforma agora, eu, pessoalmente, sou contra, vou defender contra nos momentos legais e possíveis que eu puder fazer em favor de um plebiscito, em favor de trazer a população para dentro do processo político. Mais ainda, e não querer se abster cada vez mais do processo político, que é pela política que nós decidimos tudo. Mas, deputado, o Congresso Nacional, os políticos de um modo geral, mas o poder legislativo, hoje as pesquisas indicam aí que o poder legislativo anda com a credibilidade em baixa perante a opinião pública. Quer dizer, a opinião pública já não está mais confiando muito no poder legislativo. Não seria a hora do poder legislativo se esforçar para mostrar para a opinião pública que os legisladores estão trabalhando, estão querendo fazer alguma coisa, estão querendo representar dignamente esse povo? Olha, eu tenho dito várias vezes a minha preocupação com a imagem do poder legislativo perante a população. E eu digo para você uma coisa simples, que eu considero que repercute negativamente no Congresso Nacional. Na semana passada, quarta-feira, na semana terça, quarta e quinta, nós não decidimos absolutamente nada por conta do jogo da Seleção Brasileira. Certo. Felizmente, essa semana, e eu fiz as minhas conversas com vários líderes, dizendo lá, olha, nós não podemos repetir em mais uma semana sem nenhuma decisão por causa de um jogo de futebol. Então, nós na terça-feira trabalhamos muito. Quando nós não trabalhamos, quando nós não produzimos, a população vai ter outra imagem que não seja negativa. Certo. Quando nós, para aprovarmos a medida provisória dos postos, passamos mais de 24 horas, se juntar os dois dias, foram 30 e tantas horas para decidir uma medida provisória, porque nós tínhamos que ficar aguardando o deputado acordar para vir dar o coro e dar o seu voto, e isso repercute mal na imagem do Legislativo. Então, nós precisamos realmente construir uma imagem positiva. E eu digo o seguinte, a população pode exigir do Poder Legislativo que ele seja mais celere e apontar algumas pautas que são de interesse da população para que o Congresso então decida, pelo sim ou pelo não. Por exemplo, a questão da PEC 37. Ela não iria para a votação se a população não tivesse pedido, não tivesse cobrado. Então, ela foi. A população pode, sim, continuar exigindo que o Congresso Nacional bote em pauta assuntos importantes e que o governo do município, o governo do Estado ou o governo federal possam realmente encaminhar projetos e ações que possam realmente trazer melhorias mais rapidamente para a nossa população. É claro, imagine a dificuldade, e há muito tempo nós falamos de mobilidade urbana. Então, não se resolve o problema de mobilidade urbana em uma cidade como São Paulo, porque é uma cidade que tem 10 milhões de habitantes. Minas Gerais tem, acho que, 5, 6 milhões de habitantes. É por aí, sim, exato. Então, quer dizer, a nossa forma de viver em sociedade, ela é muito complicada. A pessoa está gastando 3 horas para ir e 3 horas para voltar de ônibus para casa. Isso se resolve como? Se resolve em 10 anos? Não. As cidades estão crescendo desde que o Brasil foi descoberto. O núcleo de São Paulo vem se desenvolvendo, vem crescendo. E, como é que, por um decreto, nós vamos dizer o seguinte, olha, São Paulo agora tem que dispersar para as cidades menores. Isso não existe. Então, nós temos doenças na nossa sociedade que são quase que congênitas. Vou dar um exemplo para você de um assunto que eu venho trabalhando agora, já, desde o começo do ano, que é uma comissão especial de reformulação do ensino médio. O ensino médio, hoje, ele está padecendo de um problema de identificação. Quer dizer, o ensino médio está servindo para formar o aluno para ele passar no vestibular. Ou o ensino médio serve apenas para receber o aluno do ensino fundamental e ensinar um pouco mais do que ele aprendeu no ensino fundamental. O que nós precisamos discutir com o ensino médio é uma coisa que não é agora do governo Dilma. É uma coisa que vem de décadas e décadas e décadas, mas que nós precisamos realmente meter o dedo nessa ferida, na ferida da mobilidade, da questão do atendimento à saúde. O que eu digo que é positivo nas manifestações é que parece que ela veio para dizer o seguinte, vamos acordar todo mundo e ser mais rápido. A população, hoje, o cidadão, sozinho, ele não aceita mais quando ele liga o computador dele e aquela ampulhetazinha fica rodando, aquela coisinha fica rodando, e ele, em poucos segundos, se ele não tem a resposta, ele já fica aborrecido. Então, não justifica que o Supremo Tribunal Federal, depois de 15 anos rodando um processo contra o deputado Natan Donadon, venha agora, 15 anos depois, tomar uma decisão. A população não aceita mais isso. Como não aceita outras demoras do poder legislativo, como nós temos 15 anos por uma reforma política que não fazemos, como não aceita demoras do poder judiciário, do legislativo e do executivo, que também demora muito na execução de suas obras. Então, a população quer rapidez. Pois é, a população está querendo mais resolutividade, digamos assim, né? Exatamente, quer mais eficácia. Exato. Os governos, todos os poderes, todos os poderes, todos eles. Exato. No próprio serviço público, a gente vê, ainda hoje eu estava vendo aqui, dentro da Assembleia Legislativa, um funcionário chegou, uma pessoa chegou com o processo de uma empresa, que é uma empresa com quem o poder legislativo tem negócio, é uma despesa pequenininha para dar entrada. E o funcionário do local, encarregado de receber aquele documento, não estava no momento. Ele virou para mim, se você não pode receber, não? Eu digo, não, eu sou funcionário da casa, mas de outro setor, estou aqui também tratando de negócio. Ah, mas você é funcionário, pode receber. Quer dizer, não foi questão de 30 segundos o funcionário receber. Chegou, mas ele já estava aborrecido, porque eu não podia receber. Mas eu não podia receber, porque eu não sou daquele setor. O meu setor é daquele setor de imprensa. Eu estava lá por acaso. Mas a gente vê, a população está cobrando isso de todo mundo, não é? Exatamente. É isso aí, deputado. Muito obrigado, então, pela sua entrevista. Eu fico muito satisfeito pela sua visita. Mas o senhor será convidado para outras vezes aqui na TV Semelha. Com certeza, estou sempre à disposição. Ok. E por aqui nós vamos encerrando o programa de hoje e da semana prometendo voltar na segunda-feira. Mas lembramos aos telespectadores que este programa será reprisado à noite, às 10 horas da noite. Se você quiser ouvir, tirar alguma dúvida do que disse aqui o deputado Jesus Rodrigues, você vai ter a oportunidade de ouvir novamente às 10 da noite. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.